Sempre se atirando pra dentro, palpite infeliz. Não tem um corpo de vantagem. O Confúcio vem de sirene ligada por fora e dominou. Vai livrando um corpo, um de luz, dois agora. Palpite infeliz na dupla. Cruzam a faixa final. Um, sete, meia, dois e oito. Foi o placar do segundo páreo. Vitória do um, Confúcio, Valdomiro Blandi, Luiz Arthur Fernandes Filho.